Salve a todos com a paz do Senhor, eu gostaria de compartilhar um versículo hoje da parte de Deus Gênesis capítulo 1, versículo 1 que diz assim No princípio criou Deus os céus e a terra, aleluia Hoje eu vou estar falando sobre vários assuntos, tá gente? E que você venha receber essa palavra em nome de Jesus As leis físicas que governam o nosso universo O movimento de rotação, né gente? O movimento de rotação, ele tem 24 horas Se ele fosse atrasado, um décimo do tempo Os dias seriam dez vezes mais longos E a noite seria dez vezes mais longas O que não fosse destruído, gente Com o calor do dia Seria destruído Com o frio da noite Pergunto para os ateus aí Isso tudo é uma obra de um acaso? Foi obra de um acaso? Essas leis físicas Que governam o universo São obras do acaso? A Bíblia vai dizer, meu irmão Que ele é o criador de todas as coisas No princípio criou Deus os céus e a terra Ele é o criador do tempo Aleluia A Bíblia vai dizer Não andeis ansiosos quanto a vossa vida Pelo que haver de comer Nem quanto o vosso corpo Pelo que haver de vestir Olhai para as aves do céu Porque elas não trabalham Não cegam Não a juntem celeiro E vosso Pai Celeste As sustenta Não tendes vós Muito mais valor do que elas Olhai para os lírios do campo Como eles crescem Eles não trabalham Não fiam Mas nem mesmo Salomão Em toda sua glória Se vestiu como um deles Vocês tem que buscar em primeiro lugar O reino dos céus E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Aleluia Quem foi que já viu um passarinho Com uma pazinha na mão Com uma enxadinha na mão Guardando Em celeiro alguma coisa Não, meu irmão E nunca ninguém viu um passarinho Desmaiar de fome na tua frente Gritando com fome Porque Deus cuida do passarinho Quanto mais de mim e de você Olha para os lírios do campo Como eles são lindos Eles não trabalham Eles não fiam E você já viu Como eles estão vestidos Tão lindos Se Deus cuida Dos lírios do campo Quanto mais de mim e de você Busque em primeiro lugar O reino dos céus E a sua justiça E todas essas coisas aí Vão ser acrescentadas Deus vai acrescentar Meu irmão Não te preocupa Com as coisas desse mundo Porque tudo vai passar Eu quero te dizer Meu irmão Que tem crente Por aí que está ansioso Trabalhando Se matando Compra um celular hoje Passa três meses O celular já está saindo E já está trabalhando Para comprar um outro celular O homem está vivendo Está ficando materialista Só quer saber Das coisas dessa vida Mas eu quero te dizer A Bíblia diz Que a gente tem que buscar Em primeiro lugar O reino dos céus A sua justiça E todas essas coisas Deus vai acrescentar Deus vai cuidar de ti Ele não vai deixar você Passar fome Ele não vai deixar você Ficar nu Ele vai cuidar de ti Ele cuida dos passarinhos Ele cuida dos lírios do campo Olha os lírios do campo Como eles são lindos Um dia aparece No outro dia Já não está mais E todos os dias Aparece ali, né E todos os dias Deus que faz Aquela maravilha Lá nos lírios do campo Meu irmão Deus é poderoso É ele que sustenta A lei da gravidade Do universo Ele está no controle De tudo Ele não deixa nada sair Lá no universo E as leis da física Ele controla tudo Ele é poderoso Tem gente que está Fazendo apologia Para Satanás Dizendo assim Meu irmão Satanás é forte Satanás é isso É aquilo Aí fica fazendo apologia Para o bicho feio lá Será que Deus vai ganhar essa Meu irmão Para com isso Deus é poderoso Ele é onisciente Onipresente Onipotente Ele pode todas as coisas A Bíblia vai dizer Lá no Apocalipse Que no milênio Deus vai enviar Deus vai enviar Um anjo Ele não vai enviar Uma legião Para pegar Satanás Não É um anjo Olha o poder Desse Deus Maravilhoso Aleluia Ele é maravilhoso Ele é Deus Ele é Deus forte Ele é General de guerra Meu irmão Tu não vai perder Batalha com esse Deus Ele é advogado Ele é médico Por excelência Abraão 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 a Bíblia vai dizer Que ele vai para uma batalha De quatro reis Com apenas 318 criados Nascido em sua casa Ele venceu um exército De quatro reis Porque esse Deus É poderoso Aleluia Entrega a tua vida Meu irmão Entrega a tua vida Esse Deus Que ele é maravilhoso Ele tem Ele tem Solução Para os teus problemas Ele não vai te deixar Ele não vai te desamparar Entrega a tua vida Para ele Porque para ele Não tem causa impossível Você vai ter uma vida De paz E alegria Uma vida De paz Alegria Você não vai ficar Mais ansioso Como a gente vive Lá no mundão Lá preocupado Desesperado Agora aqui Não meu irmão A nossa Por isso que a Bíblia diz Se é que já Ressuscitaste com Cristo Pensar nas coisas De cima Onde Cristo está sentado Esse é o pensamento Do crente Do cristão Lá Na cidade celestial Por isso que aqui Ele passa Pelas lutas dele Por isso que a Bíblia diz Todos somos atribulados Mas não angustiados Perseguidos Mas não desamparados Né Então Ele vai Passar por luta Mas ele está Alegre Ele está feliz Deus está com ele E ele está ali Meu irmão Então você Está aí do outro lado Entrega a tua vida Para Jesus Entrega a tua vida Para Jesus Eu sigo ele 20 anos Da minha vida Não teve um dia Em que eu olhasse Para trás E disse Eu me arrependo Não meu irmão Nunca me arrependi Ele é maravilhoso Ele Ele me carrega No colo É um Deus Forte Maravilhoso E ele vai fazer A mesma coisa Na tua vida Ele vai salvar O teu filho Ele vai salvar O teu esposo Vai salvar A tua esposa Ele tem solução Para esse teu problema E eu agradeço A todos